Vamos falar sobre documentos, agora os estados tem mais prazo, terminava ontem o prazo para adaptação da emissão do novo RG, mas agora tem mais prazo, vamos ver o VT. 17 estados e o Distrito Federal ainda não se adaptaram. Agora os institutos de identificação estaduais terão até o dia 6 de novembro para se adequarem. Mais moderno e seguro, o documento apresenta o CPF como o único número de identificação e vem com um QR Code que permitirá a validação eletrônica do RG.